Tu querias fugir da palavra relação Neste lance ficava de fora o coração Amigos sem compromisso E cada um sabia disso Não queria guardar na memória a sensação As formas do teu corpo gravadas na minha mão Era sem falar Sem falar Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço Ao retrato No meu quarto Porque eu estou em Tu querias esconder-te atrás de uma ilusão Do teu corpo colado ao meu sempre Dei-te o aviso Amigos sem compromisso Baby Prometeste que era só uma vez Lembro-me bem Mas provei Mas provei do teu beijo e agora sofri Era sem falar Love, 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 love Sem falar Love, 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 love Mas do nada Não, mais do nada Um sorriso Não são Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço Alfantado No meu quarto Porque eu estou em ła Como uma música solta Que eu escrevi Tudo me leva para ti Parece que deu a volta E agora eu caí Mas do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço Há um recado No meu quarto Porque eu sou Um recado 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 Tudo me lembra de ti O que eu faço Ao retrato No meu quarto Mais do nada Um sorriso Uma lágrima Tudo me lembra de ti O que eu faço O que eu faço Ao retrato No meu quarto Porque eu sou Um recado Um recado Um recado Um recado